ó tomada meus peixes aí boneco rapaziada, vídeo novo se iniciando já tô na água aqui, não fiz abertura porque a hora que eu entrei ainda tava noite mas hoje eu tô arriscando, trouxe até um material um pouco mais pesado varinha de 14 libras com carretilha deixa eu mostrar aqui pescando com um camarão maior, esse que já tá todo detonado que o Baiacu comeu mas olha aí, tô pescando com um camarãozinho maior porque hoje eu tô arriscando um peixe maior então vamos ver se a gente tem sorte e consegue tirar um flechão aí, ou um pevão gigante quem não arrisca não petisca né então vamos que vamos dá uma insistida aqui com camarão maior e mais pra frente, se não bater não conseguir fisgar nenhum peixe grande aí vamos lidar com os menorzinhos valeu rapaziada então já vai se inscrevendo no canal assiste até o final e se gostar, deixa aquele like é, o Baiacu maltratou demais esse camarão aqui tem que trocar ele agora tem que trocar ele agora tem que trocar ele agora e aí rapaziada primeiro do dia aqui ó tava recolhendo e ele veio e pegou encharutou o camarão ainda primeiro do dia ó o que ele fez camarão lá vou tentar atirar aqui aí rapaziada primeiro do dia vai vou embora rapaziada primeiro do dia estão ativos só que eu tava com camarão grande né tentando pegar um grande vamos lidar com os pequenos agora acabou meus camarões grandes até tenho mas mas pra água suja ah tem aqui um grande pegou aí mano pegou aí se não for a tartaruga é peixão vocês não é tartaruga pampo é um pampo bichinho pra brigar hein rapaziada ó coisa é o pampo é vixi passaguá tá preso que briguinha gostosa hein rapaziada ó ó tomada hehehe primeiro arremesso primeiro arremesso briga intensa rapaziada porra que bichinho pra brigar hein vai se entregar ou não vai nada tem que recolher linha agora olha aê aí rapaziada olha que pampo lindo eu não ia levar peixe hoje mas eu quero experimentar esse peixe aqui olha que coisa linda que peixe maravilhoso olha o camarãozinho lá que pegou hackman sempre ele né que briga hein que coisa linda pela corrida pensei até que pudesse ser um flecha ou uma tartaruga olha que coisa mais linda olha quebra onda aí faz o espumeiro é aí que o pampo gosta de ficar mesmo por isso que peguei cheitinho enroscado roubalinho roubalinho tamanho olha ainda caiu pra dentro do caiaque tamanho da nave esse aqui quer cair pra dentro mesmo né vai rapaz vai fazendo tomar água varinha os quarentão deixa eu ver eu vou lá na barcaça aí daqui ó daqui tamanhão tá louco que aquário que aquário louco que aquário nossa olha tem uma mordida tem uma cicatriz nas costas mas tem um aquário mas tem aquário marinho olha isso é bom isso é bom ó ó então sorte aí tá machucado que peixe que peixe tem lá aí rapaziada terceiro ponto de pesca mas dessa vez eu já vou direto pro mergulho chegar ali apoiar o caiaque e ver se tem uma aguinha pra mergulhar aí hoje eu não trouxe nem a roupa de mergulho vamos no pelo mesmo tem uma camisetinha mas ela não é de mergulhar bora a 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 Me calla me a God Me calla me a God Me calla me a God Let's go O que é isso? Tchau, tchau. E aí, rapaziada, o que acharam do fundo do mar? Top, né? Você vê como me engano, ó. Aqui parece que tá bem limpa a água. Mergulhando tá bem suja. Eu vim aqui atrás da ilha, não dá pra ver nada. Ali no canto e lá na frente até que dá pra ver alguma coisinha. Não muito, engana bastante, né? Agora eu tô indo ali onde tá o Boninho, pegar meus peixes que eu deixei com ele. Ele tava mais perto de mim do que eu do meu caiaque. Então esse paru e o galo que eu peguei, eu deixei com ele na caixa térmica. E também deixei o pampinho que eu peguei com ele também. Dá meus peixes aí, Boninho. Aí, ó. Eee, coisa linda. Tem mais aí, ó, rapaziada. Comprando peixe, tem verdade. Tem mais aqui, ó. Tá filmado, tá filmado. Não pegou nada, hein, que é peixe. Tem mais um pampinho, né? E esse foi no anzol. Nossa. Só peixe exótico hoje. Roubá-lo que é bom ou nada. Ô, louco. Monstrão, hein? Esse item cupim já. Esse já tá quase por aí. Acho que é tartaruga. Será que é isso, rapaziada? Acho que é tartaruga. Acho que é tartaruga. Galão bonito, hein? Cadê meu passaguá? Rapaziada, acho que eu perdi meu passaguá. Vem, galão. Vem, galão. Vem, o tamanho do galo, ó. Ó, já soltou o camarãozinho. Vem, rapaziada. Camarãozinho, Heckman, amarelinho. Ó, tamanhão. Show, hein, rapaziada. Ó o tamanho desse galo. Que placa, hein? Que nave. Esse aqui eu vou soltar. Já peguei um no arpão ali. Tá bom, né? Aí o bicho gruda, não deu. Foi embora. Achei até que era uma tartaruga. Top demais, rapaziada. Queria saber em que momento eu perdi meu passaguá. Não tô entendendo nada, rapaziada. Estranho mesmo. Perdi. Rapaziada, cheguei aqui nesse ponto faz uns 20 minutos, mais ou menos. Esse aqui é o ponto que a gente começou a pescar hoje. Quando ainda tava escuro. Mas é o seguinte, não bateu nada. Então, é hora de ir embora. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto aí. Verifica se tá inscrito. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. E até semana que vem. Falou!